Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da nossa série do Naruto contra Boruto Ninja Boruteji Cara, eu tô apaixonado por esse jogo, como eu falei para vocês várias vezes e hoje vamos dar continuidade aqui ao modo missão Vamos ver o que é que vai rolar, o jogo ainda não foi liberado na Play Store, porém já é possível você fazer o pré-registro É só colocar lá Naruto contra Boruto vs Boruto na Play Store que você já vai encontrar o jogo, em breve ele será lançado aqui em português e em inglês também Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu peço seu apoio, cara, vai aqui embaixo, clica no botão do joinha Se for novo no canal, primeira vez que você chegou aqui, chegou através desse jogo, clica no botãozinho aí de inscrever-se Aqui no canal, traga o gameplay de Venglória, o jogo é focado no VG, tem 3, 4, 5 vídeos de VG toda semana Além disso, eu também trago vídeos de outros jogos, sempre que sai um jogo novo, vou trazer aqui para vocês também Se o jogo for bacana e vocês aceitarem muito bem, eu posso trazer uma série, assim como eu estou fazendo com Naruto vs Boruto Então, ganca seu like, comenta aqui abaixo também, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, grupo do Facebook, grupo do WhatsApp Tudo mais, manda para o seu amigo, seu vizinho, seu cachorro, todo mundo, rapá Agora, sem muita enrolação, vamos para o jogo, vamos para a primeira missão de hoje Aqui temos um pouco da história, só que como ainda não está em inglês ou português, vamos dar um pulo E a galera aí já conhece, cara, quem não conhece, afinal de contas, o Naruto Acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo nesse momento, sem dúvida alguma, já assistiu a série completa Já finalizou o clássico Shippuden e provavelmente está acompanhando o Boruto assim como eu E tá aí, começamos, como deixei ali o Boruto como o primeiro da minha lista de guerreiros, de ninjas Ele tá na frente, então vamos jogar com ele aqui Opa, obstáculo, mas já foi Ixi Maria, vamos lá, vamos lá Deixa eu só abaixar o volume aqui Tô achando que tá muito alto e pode interferir Aqui no áudio, vamos lá, opa Tô jogando sem um headset dessa vez, então meu microfone provavelmente tá pegando o áudio do jogo Acabei dando esse mole Cara, tem que destruir essa máquina logo Eu quero ver quais são os juros do Boruto Aqui ele tem uns clones Essa primeira aqui ele vai jogar um Shuriken Vamos pelo outro lado, galera 200 segundos Vamos lá, pouco mais de... É... 2 minutos Pra finalizar a missão Só que vamos finalizar bem mais rápido Pera aí Opa, meu amigo Peço desculpa aí pelo barulho externo Mas, cara, tá rolando muito anúncio carro de som aqui hoje E tá tenso Essa Shuriken, ele deve... É, divino demoníaco, ele deve jogar a longa distância Vamos testar ela daqui a pouco, assim que tiver um obstáculo E corre, negada, corre Ah, isso mesmo Joguei agora e realmente ele atira a longa distância Vai ajudar demais aí contra obstáculos que estiverem longe Eita, meu Deus Ué, fiquei tonto Voltou Isso aí, minha equipe conseguiu completar lá na frente Eu fiquei aqui com um efeito Que acabou deixando o Boruto tonto Indo pra trás, cara, e atrapalhou demais o jogo Agora vamos pra quinta, segunda missão Sem demora alguma Vamos lá É, a única mudança que irei fazer nesse momento aqui Ah, era pra mudar, cara Eu voltei pra começar Era pra mudar, era pra colocar o Sasuke na frente ali No lugar do Boruto Então vai ficar pra próxima missão Irei colocar o Sasuke Que foi controlando ele Sasuke é maneiro demais, cara Isso, excelente Passamos muito rápido aqui Ih, rapaz Shuriken Vem demônica Que é maneira Minha equipe tá absurdamente forte Essa é a vantagem aí de melhorar as cartas Estamos conseguindo passar de fase Bastante rápido Cadê? Onde é o caminho, rapaz? Aqui Estamos passando muito rápido mesmo Excelente Tem mais alguma coisa aqui? Ah, aqui é o caminho Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê? Ah, joguei pro lado errado, Shuriken Era pra jogar nessas máquinas aí Que tava É, jogando esses ventos Isso, beleza Estamos quase lá Eu acho que essa aqui é a parte final Tô sem chakra Então preciso lutar na mão, pai Tá aí Passamos dessa também Vamos direto aí pra terceira missão Deixa só dar uma conferida aqui Em quem conseguimos ganhar dessa vez Oh, beleza Conseguimos aumentar aqui nossa conta Pra o nível 6 Não ganhamos ninguém nessa vez Não ganhei nenhuma caixa Então vamos pra próxima partida Galera, antes de iniciar a próxima partida Vamos fazer uma alteração aqui Nessa equipe No lugar do Boruto Vamos colocar o Sasuke Ah, excelente Agora ficou maneiro Vamos jogar com o Sasuke ali Na linha de frente Só lembrando que o mais forte dessa minha equipe Até o momento É o Naruto ainda Na próxima coloca o Naruto aí E também a Sarada logo em seguida Eu vou deixar o Naruto pra quinta missão Já que ele é o mais forte Oh, Sasuke aí botando pressão Excelente Oh, a primeira ali é o Sharigan, cara Ah, tá maneiro demais Pera Oh, usou o Sharigan agora, hein Agora eu acho que ele Eu não vi o que ele faz exatamente com o Sharigan Se é Materasu Se ele Usa algum, sei lá, Genjutsu Vamos dar uma olhada aqui Eita, que agora fiquei tonto Meu Deus Agora sim Tá normal Mata, mata É o Naruto, cara Que tá me enfrentando Oh, o Rasigan Meu Deus Essa máquina tá muito chata Meu Deus do céu Isso aí Eles conseguiram vencer o Naruto ali Enquanto Eu ficava aqui no desespero, cara Vamos ver quem ganhamos Acredito que nesse baú Vamos ganhar uma carta do Naruto Provavelmente Será que é isso mesmo? Vamos aguardar pra dar uma conferida Ah não Ganhamos uma carta do Konohamaru Então finalmente conseguimos liberar O Konohamaru aqui E poderei utilizá-lo na nossa equipe Também, maneiro demais Fiquei feliz com isso, cara Mais um pouco de história Vamos pular Porque, cara Todo mundo já conhece, né, tio Ó, uma página em branco Não completada Eu acho que era essa Era apenas essa aqui Completamos agora a missão Do Konohamaru Não terá a terceira fase Sendo assim Como o vídeo ainda tá pequenininho Vamos pra próxima missão aqui Que é a do Kizami, tio Ah, vai ser maneira Vai ser maneira Vamos lá Vamos pra primeira missão Acredito que vai ser bem difícil agora Tá aí Uma página em branco Como de costume Toda partida Toda missão que iniciamos É assim E olha só, cara Que nostalgia isso aqui Meu Deus do céu Mas vou pular Vamos lá Não tem a interação ali Contexto Então a nostalgia Vai estar pela metade Bora pro jogo, tio Ó, a pressão Com o Sasuke liderando ali Cara, ainda falta melhorar Um pouquinho mais o Sasuke Preciso de mais cartas Porque só tenho três Jutsu dele Ah, não Na verdade eu tinha quatro Mas uma das cartas Era da Shizune Como eu coloquei pra ela Foi retirado Do Sasuke Então vou equipar Depois a carta De um outro herói Pra ele Vamos por aqui, galera Ali é Cilada, Bini Eita Que o Naruto foi longe Era o Boruto Ah, era o Naruto Era o Naruto Tô preso, meu Deus Isso Solto Isso aí Conseguimos uma caixa já Então iremos conseguir Uma carta Pelo menos E por onde eu vou Meu Deus Não, era aqui Eu vim pelo caminhão errado Sério que eu caí Nesse bait, velho Era por aqui mesmo Excelente Vamos lá Ótimo Show de bola Vamos direto Vamos direto Acredito que é por aqui agora Não vou errar não Ah, já eliminou tudo ali Ó, mais um baú Ué, o portal não abriu ainda? Então vai ser por esse outro lado É isso mesmo? Vamos lá Não, não é aqui não, cara Não é aqui não Volta Vai ser por aqui Sério que vai ter que botar tudo? Não, não acredito É bait, é bait Não, cara Aí estamos botando tudo Vamos botar lá Que só falta um minuto e cinquenta Não é possível Que pulei alguma parte Aí não tá querendo abrir Aquele portal ali Vai, vai Rápido Porque o tempo é curto, tio Ah, agora ele abriu Olha que trollagem Ué, tem gai Olha quantos, cara Aí, é covardia Cadê? É o gai que tá ali? É o gai? Ou é o rocklin? Eu não tô conseguindo Enxergar direito Saigon Aí conseguimos, cara Conseguimos três baús Nessa missão aqui De cara já tinha um gai sensei ali Que maneiro, velho Caraca, conseguimos duas cartas Do Kiba, cara Curti demais Curti demais Duas cartas Maneiro Ainda conseguimos Uma das essências necessárias Pra evoluir o nível de uma carta Pelo menos uma Finalmente Olha só Essa missão aqui Parece que teremos agora o Neji Vamos pra ela Sem muita enrolação É, vamos lá, molecada Sasuke liderando aqui Mais uma vez E vamos pelo outro lado Corre, cambada Corre Katun Massa, massa Segundo ali é o Katun Charigan Opa Excelente Destruindo tudo Será que tem mais alguma coisa? Tentei Rapa Conseguimos Vencemos ela Agora vamos ver aqui O que vamos conseguir No baú Dessa vez Tomara que seja mais um Ninja novo Desbloqueado Ou uma carta de Sasuke Ele tá precisando Ah, foi duas essências Pra evoluir Então é excelente Não posso reclamar Realmente estou precisando Muito disso Vamos lá Terceira missão Dessa vez Vamos mudar Vamos colocar Na verdade Tem que clicar no Sasuke Colocar a Sarada Como líder Vamos lá Vamos pro jogo Sarada aqui Tá na frente Ela é a líder Da equipe Tem apenas duas skills Dela Dois Jutsu E tem que correr rápido Cara Eita Que ela já tomou porrada Uau Maneiro Olha quantas Shurikens Aimessa Cara O Neji Sério Cara Nostalgia Ver o Neji Conseguimos já Dois Três baús Rapidão Ué Eles ficaram marcados Ali com efeitos negativos Peraí Onde é a passagem Não é aqui Sério que viemos Aqui pra nada Ah Mas pelo menos Conseguimos os baús Vamos correr Por aqui Cadê É aqui mesmo Excelente Show de bola Olha ela de novo Isso Mais um Quatro Caramba Quanto mais difícil Fica a missão Mais o prêmio aumenta E mais uma vez Viemos pra um caminho Sem saída Tio Ou deve ter uma saída Em algum outro lugar Agora tem que ir rápido Porque Não Não vai ser aqui não Cara Tenho certeza Que não vamos voltar tanto A frente ali Eu acho que já fomos Né Já 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 sim Já passamos por aqui Então vamos por esse outro caminho Aqui Eu não lembro se foi por aqui Que voltei ou não 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 foi aqui Olha só Rocklin já está aqui Esperando a gente Cara E outros vários ninjas também Excelente Passamos de fase E cara Cinco Cinco arcas conseguimos Cinco Imagine quanta carta Vamos conseguir agora Talvez essência Pra evoluir Também as nossas cartas atuais Completei com três estrelas Excelente Vamos ver agora as premiações Maneiro Conseguimos quatro cartas Do Chino Cara Quatro E ainda uma essência Beleza Já vou equipar essas cartas nele E acredito que Melhorando essas quatro cartas Ele vai ficar muito forte Então vamos dar uma conferida nisso Vamos voltar aqui rapidão Antes de dar continuidade ali A missão E vou claro que Melhorar Ele É Vamos antes aqui Liberar Isso aí Está na nossa equipe Agora E Está muito maneiro Essa animação Cara Sério Está bonito Está bonito É simples Mas é bonito Ao mesmo tempo Agora vamos aqui Equipar as suas cartas E ele já tinha uma De nível roxo Cara Com isso ele tem Cinco cartas Já E já está com 14 mil Ali É o seu poder Atual Imagina agora Que vão melhorar As suas cartas Então ele vai ficar Absurdamente forte Vamos aqui Melhorar A primeira Das suas cartas Cadê ele Aqui A roxa Vamos botar para nível 30 É uma carta muito boa Vai gastar um quantia Boa aí Mas não tem problema Até que foi pouco Quase seis mil E já melhoramos Essa carta Agora vamos melhorar Mais uma Na verdade Eu vou melhorar Todas Tem quatro cartas Repetidas aqui Mas irei melhorar As quatro Melhorada Excelente Vamos para a próxima Tio Não demora não Tem que ser rápido Para o vídeo Não ficar muito longo Precisamos finalizar Aquela missão Do Kizami Excelente Excelente Mais um agora Todas essas cartas Que aparecem ali É porque elas ainda Não estão evoluídas Tenho mais cartas Que essas Porém elas já estão evoluídas Aquelas ali Eu preciso melhorar Até o máximo Quando ela fica maximizada Some dessa lista aqui E agora sim A última carta Finalmente Melhorada Vamos para o jogo Agora E também irei Dar uma conferida Ver como ele ficou Essa aqui já é a missão Número 4 Pode ser a última Ou a penúltima Também Vamos fazer uma substituição Nesse momento Tirar a sarada E vamos colocar o chino Ah ele ainda não está Tão forte quanto Ela cara Ele não conseguiu Ultrapassá-la Mesmo assim Vamos com ele Irei utilizá-lo Na frente da equipe Eu devo colocar Eu devo colocar ele Como segundo Não vou colocar com ele Sim Eu quero jogar com ele Acredito que ele só vai ter Duas habilidades Dois jutsu Nesse momento Como ainda não tem Todas as cartas E elas São de níveis baixos Então ele não terá Todos os jutsu Tem apenas dois mesmo Muito maneiro Vamos lá Ué Esse primeiro Foi um pulo É isso mesmo Ele deu um saltinho Maroto ali Ah pensei que ia atravessar Não atravessou não Os ataques dele A longa distância É muito maneiro É isso A habilidade dele É um pulo Simplesmente um pulo É um pulo Simplesmente um pulo O bacana desse herói aqui É utilizá-lo Como Mais um membro da equipe Mas não que eu controle ele Porque ele fica atacando A longa distância Então é bacana Que ele fica ali na Na backline Ele fica atrás ali Da equipe causando dano Será que o caminho Não é por aqui? Não, não é E como o personagem Que eu controlo Ele sempre tem que fazer A frontline Ele sempre tem que ir Na frente da equipe Um herói que ataca A distância Não é interessante Quer dizer Um ninja que ataca A distância Não pode confundir Com o VG não É isso Vamos ver se tem mais Algum ninja por aqui Tem cães Ih maneiro demais Cara Quero ver os outros Jutsu deles Liberados Será que vamos pegar Mais carta dele agora? Mata Quase Quase Corre Levanta Isso aqui Precisa de você Show de bola Show de bola Passamos até aqui rápido Não é aqui Deve ser pelo outro lado Não Sério Calma Deixa eu olhar direito Caraca Vimos pro lado errado A cada missão Isso fica virando Sei lá Um labirinto Eita Cada missão Situação Complica ainda mais Vamos por aqui Acredito que deve ser Nesse bequinho aqui Não Aqui foi por onde Nossa equipe veio Não é isso? Foi isso mesmo Então deve ser No outro lado Agora Vamos dar a volta Aqui mais uma vez O tempo está acabando Eu irei perder a missão Se não chegar lá rápido Eu tenho que encontrar O caminho Meu Deus Não é aqui Agora me dei mal Me dei muito mal Será que é por esse Outro lado aqui? Também não Está fechado 110 segundos Meu Deus Não 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 acredito Que você vai perder Essa missão Por aqui Será? Vamos lá Vamos voltando Aqui Nenhum caminho Por aqui E não dá Para voltar Foi aqui que iniciou A missão Beleza Vamos lá Pouco mais de Um minuto e meio Temos que achar O caminho certo O caminho correto Vamos olhar aqui Rapidão Já passamos por aqui Mas vamos mais uma vez Porque sabe como é Tem que conferir Para saber Ih Agora Complicou Um minuto e 15 segundos E não encontramos ainda A passagem Provavelmente deve estar bugado Não sei Porque está difícil Não Deve ser por aqui Não é possível Vamos por aqui É aqui sim Finalmente Eu não estava encontrando o caminho Agora tem que ser muito rápido Tem que utilizar todos os juts Isso aí foi muito Muito rápido mesmo Excelente Passamos Isso Passamos Fiquei um pouco nervoso Agora cara Porque Só faltava 50 segundos Agora Simplesmente 50 segundos O tempo estava acabando Isso aí Conseguimos evoluir Nossa conta agora Para o nível 7 Pai E agora Vamos dar uma conferida Aqui nos ninjas Que conseguimos desbloquear Dessa vez Dessa vez Não tivemos nenhum ninja novo Apenas ali É chakra E foi o que conseguimos Dessa vez Acredito que agora Teremos mais uma missão Não sei se essa foi a última Não Essa agora sim Será a última Vamos tirar aqui O Shino Vamos colocar Deixa eu ver A Sarada E vou colocar também O Naruto No lugar da Sarada Excelente Como ele é o mais forte Da minha equipe Quero ele na frente Agora essa é a última missão Provavelmente vai ser Um pouco mais difícil Então vou controlando O Naruto Bora lá Vamos para o jogo Vamos para o jogo Tentar não me perder Tanto dessa vez Eita rapaz E conseguimos já Uma arca Aqui Cara Usei o Jutsu errado Era o de arremesso Mas está tranquilo Ah não atravessa a parede Cara Aqui não é VG Ainda usei a skill Errada Mas beleza Vamos 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 Ótimo Passamos aqui Cadê o inimigo Ah é o Gai Cadê ele É o Gai sim Eu arrumo aquele Não é o Gai Cissé Usa tudo Eliminamos Mentira Que ele fez isso Meu Deus Olha isso Cara Eu não acredito Que ele fez uma coisa dessa Meu Deus do céu Vai virar a capa do vídeo Ele utilizando essa habilidade Pena que estava ali Encostado da parede Pode atrapalhar um pouco Mas foi Incrível Cara Aquela Aquele Jutsu Que ele utilizou Cara Liberando os portões Vamos ver quem conseguimos Dessa vez E conseguimos apenas A essência ali Para poder evoluir Nossas cartas Acredito que essa aqui Foi a última missão Do Kisame E está aí Realmente foi A última Vamos pular aqui A história E agora Teremos a nova missão Que está ali Com a página em branco A capa Caso é essa Essa aqui Acabamos de completar E agora teremos Mais uma Ou zeramos já Essa parte do Naruto Não sei Vamos ver Parece que sim Finalmente zeramos Não vai ter mais Nenhum aqui Jogamos hoje Essa Konohamaru E essa outra Agora há pouco No próximo vídeo Iremos partir direto Para uma Dessas duas missões Com o Sasuke E Tachi Ou essa outra Do sapão Ali Que eu não lembro O nome Sério Desculpa Meu Deus do céu Estou lembrando Estou lembrando aos poucos É mais de dois anos Já Que parei de ver O anterior Agora estou vendo O Boruto E esses nomes Ainda não estão sendo Tão citados Então é isso Jovens Por hoje É só Vamos ficar por aqui Para o vídeo Não ficar muito longo Já está bastante grande Irei tentar reduzir Ele ao máximo Na edição Para não ficar Um vídeo cansativo Na próxima gameplay Iremos fazer Uma dessas duas missões Não sei qual Das duas iniciar Então conto com vocês Comenta aí abaixo Nesse momento Qual Dessas duas missões Devo fazer Nesse momento A partir de agora Então comente Aqui abaixo Que vai ajudar demais A tomar essa decisão Ganca aquele like Também que ajuda muito Aqui Me incentiva a produzir Cada vez mais vídeos É isso Até a próxima Tchau